Venham, venham todos, não tem muito espaço, conforto nenhum, mas vale o esforço. Ferve o acanhado Caio Martins, vira grande palco, transborda, 10 mil pagantes. E mais, quase 5 mil convidados, caronas e equilibristas. Afinal, é dia de festa. Mas deviam ter avisado ao Grêmio, porque esse, ah, esse não parece disposto a cantar parabéns pros donos da casa. E os gaúchos tomam conta do espetáculo. Só dá Grêmio. O mais típico sofrimento alvinegro se concretiza num 0x0 de doer na alma. Se não fosse um corner bem cobrado por Sérgio Manuel, o Botafogo nada teria feito no primeiro tempo. Mas quem tem Túlio tem uma vantagem, que demora, mas aparece. Um drible, uma conclusão quase perfeita. E quando a torcida já rezava pela manutenção do empate, Túlio deixa Juninho de frente pro gol, onde não havia como perder. Que alívio. O Caio Martins parece uma gaiola trepidante, barulhenta. O gol espanta o fantasma da eliminação e levanta o astral do time para as quartas de final. Mesmo jogando uma partida sem brilho, o Botafogo deixa na boca do torcedor um gosto de felicidade. Está mantida a esperança do primeiro título brasileiro da história do clube. Estamos pensando só no Atlético, só no Atlético, Atlético. Estamos subindo degrau para o degrau. Se Deus quiser, o Botafogo vai quebrar esse jejum de Jesus. O futebol do Botafogo não sugere favoritismo, mas a empolgação compensa. A empolgação do time, a empolgação do fanático que invade o campo, dribla a polícia. A empolgação do presidente, Carlos Augusto Montenegro, que não resiste, salva, abraça. Tudo é mesmo festa para o único clube do Rio ainda sonhar com o título. Sem limites pra imaginação. Sonhar não custa nada, que o meu sonho é tão real. Mergulhei nessa magia, era tudo que eu queria para esse carnaval. E aí